Olá, paz e bem! Estamos aqui no Fé e Razão para falar do caso do Padre Robson. Mas antes peço que você dê seu like, seu deslike, compartilhe nas redes sociais. Não esqueça o meu apoia-se, que com 5 reais eu ajudo uma família que precisa e você ganha um livro do tio Claudio. Então vamos lá para o caso. O que acontece? Em 2017, o Padre Robson foi chantageado. Invadiram os computadores e o celular do Padre Robson e começaram a pedir um montante de dinheiro. O Padre Robson, aconselhado pela polícia, pagou esse montante. Só que o trabalho da polícia foi tão legal que eles prenderam o cara que foi buscar o dinheiro. Só que era um grupo que estava chantageando o Padre Robson. Aliás, o detalhe técnico é o seguinte, tá? É que o cara, um dos que foi preso, disse que teve um caso com o Padre Robson. Que ele tinha provas no computador dele lá, materiais desse suposto caso, como cita o próprio juiz que está cuidando do caso. Mas, quando ele é julgado, ele não mostra a prova material nenhuma. Então eu acho interessante, desculpa, O delegado que está encarregado do caso, Alexandre Pinto Lourenço, Lourenço, Falou que o Vaticano tinha conhecimento já do caso e tal. Sim, o Vaticano, obviamente, deve saber disso, não nego isso não. Entendeu? O Vaticano sabe de muita coisa, mas é aquela coisa, o Vaticano não tem poder de investigação, ele vai sondando aos poucos. E aí ele bota, o juiz já começa, o juiz não, o delegado já começa, né, a investigação, ele fala que o padre é suspeito. Porque se ele não devia nada, por que que insistiu, é, fazer pagamento mesmo acompanhado por policiais civis? Só que, se você ler a matéria da Istoé, foi a polícia que disse para o padre pagar, para que ele pegasse o bandido, que até então pensava que era um hacker só. Depois que se descobriu que é um grupo, e esse grupo, né, esse cara que é suposto amante do padre Robson, eu acho interessante esse detalhe, invadiu o celular dele e os computadores. do padre Robson. Eu não acredito que sejam os computadores do padre Robson, porque, cara, uma pessoa só tem um computador pessoal. Se ele invadiu os computadores, são os computadores, no meu entender, tá, desculpa se eu estiver errado, da associação divino e pai eterno. Então vamos supor que esse cara, em vez do que ele está alegando, né, esse suposto caso que ele tem com o padre Robson, ele pegou dados, todos associados, CPF, né, eu faço pagamento aqui para o pessoal do divino pai eterno, né, tiro os boletos, e você bota o CPF, você bota dados das pessoas lá. Imagina se esses caras pegam o CPF e chantagearam o padre Robson dizendo, né, olha, a gente vai divulgar isso na internet, a gente não sabe qual é o nível da chantagem que você tem, é um chantageista dizendo que teve um caso com o padre Robson que tem provas disso e não mostrou essas provas até agora. Até onde eu li agora, não tem prova nenhuma, é só a palavra do cara. Né? Então, desculpa, mas, é, é, se o padre pagou a chantagem foi porque a polícia, segundo a isto é, o recomendou para pegar o bandido. Ah, que ele teve dinheiro que ele pagou em espécie, tirou o dinheiro, botou na sacola e botou lá num carro, lá não sei aonde. Beleza, olha, eu só conheço, né, é, só teve um caso que eu vi pessoalmente de sequestro, que as pessoas pagaram o sequestro, pagaram do mesmo jeito, né, porque ninguém vai chegar, olha, eu vou pagar o sequestrador, o sequestrador está lá parado com a maquininha para me passar o cartão de crédito, o senhor aceita cheque para pagar o sequestro? Ou a chantagem? Né? Por que que os policiais, quando o cara pegou o dinheiro, não seguiram o cara? Para ver se ele estava sozinho ou não. Porque logo assim que prenderam o cara, o grupo, tá? Dias depois, voltou a chantagear o padre Robson. E é claro que a confiança do padre da polícia ficou abalada, porque foi um trabalho incompetente. Eu, no lugar dele, eu ficaria na mesma situação. Imagina, vamos botar isso aqui como uma situação de sequestro. Sequestra o seu filho. Você pega, né, aconselhado pela polícia, paga o sequestro. Aí a polícia vai, pega o... O cara que foi pegar o dinheiro, mas não pega o seu filho. Ora, quem garante que aquele cara está trabalhando sozinho? Se ele tem um compasso, o que o compasso já fez? Voltou a chantagear a família. Podia até ter matado a criança. Eu não sei como é que a polícia não teve desconfiômetro. Né? De achar que podia ter mais gente envolvida, como agora eles sabem. Eles não podiam ter prendido o cara ali no ar. Eles tinham que esperar seguir o cara, ver se ele tinha mais gente envolvida, para que... Como é que eu vou dizer? Para que fizesse uma investigação completa, um serviço completo. Né? Aí o investigador, o cara que está investigando, ele fala... Ah, foram feitos depois, pagamentos de forma oculta, depois da investigação. Claro! Você vai confiar na polícia para mais alguma coisa? Não vai! Então, de acordo com o delegado, pessoas da igreja católica fizeram chegar ao Vaticano. Então, tem sempre aquela pessoa, né? Que entra em contato com o bispo, com... Isso aí, para mim, é por menor, mas tudo bem. Né? Que o pai tinha comprado carro de luxo, uma fazenda no valor de 6 milhões e pouco. Né? E uma casa de praia na Bahia por 3 milhões. Carambola, imagina essa casa de praia como é que seja. Né? A arquidiocese de Goiânia, disse que não recebeu nenhuma informação sobre denúncia. Né? E, segundo... Né? O... 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 A arquidiocese de Goiânia, para eles nunca teve nenhum questionamento da parte do Vaticano. Então, o que o delegado tem? Né? É... Que... É... Pessoas da igreja católica que disseram... É... Fizeram chegar ao Vaticano, denúncia sobre o padre Robson. Como é que o Vaticano ia averiguar isso? Por que que não foi denunciado a arquidiocese de Goiânia? Então, coisa assim que eu, sinceramente, não entendo. Né? E a própria arquidiocese, que não responde pela ordem redentorista, recomendou que eles fossem procurados. Né? Então... É aquela coisa que eu estou falando para vocês. Vamos esperar, vamos ver o que a justiça vai fazer com isso. Né? Vamos esperar a ação da justiça, as investigações. Não vamos sair apontando dentro do padre Robson. Eu achei, assim, coisas muito pontuais e estranhas nessa investigação. Tá? Pode ser que o padre Robson seja inocente, pode ser que ele seja o culpado. Mas eu achei o procedimento da polícia muito primário. Pelo menos o que foi passado no jornal. Que está aqui pelas notícias que, né? Que eu peguei no... No... Correio Brasiliense. Né? Na Isto É. Né? No Terra. Então, muito estranho isso. Tá muito estranho. Em diversos jornais, para mim, ficou muito estranho. Então, gente, deixa a sua opinião aí. Né? Paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.